Neste vídeo, vamos explicar Bad Ass. Este filme conta a história de um veterano do Vietnam que se torna um herói local depois de salvar um homem de atacantes em um ônibus da cidade. Ele então decide agir quando seu melhor amigo é assassinado e a polícia mostra pouco interesse em solucionar o crime. Ele conseguirá resolver o mistério do assassinato de seu melhor amigo. Vamos descobrir em Bad Ass, Bad Ass começa mostrando um homem chamado Frank Vega. Frank é um veterano da guerra do Vietnam que viveu uma vida bastante difícil. Um dia, quando Frank estava num ônibus indo para algum lugar, ele viu dois jovens delinquentes tentando fazer barulho num ônibus. Imediatamente, ele se lembrou de seu passado, onde quando criança vivia simplesmente com seus pais. Quando ele cresceu, ele tinha uma namorada e prometeu se casar com ela quando voltasse do campo de batalha. Frank foi então designado para a guerra do Vietnam por 10 anos antes de finalmente voltar para casa e descobrir que sua namorada havia se casado com outro homem e tinha dois filhos. Com o coração partido, Frank se matrícula na academia de polícia, mas é rejeitado apesar de sua formação militar. Incapaz de encontrar trabalho em qualquer lugar, ele acabou ganhando a vida vendendo cachorros quentes durante a maior parte de sua vida. Até que uma van de cachorro quente mais moderna levou quase todos os seus clientes. Ele então passou a maior parte do resto de sua vida como um vagabundo. Volta-se para o tempo presente. Dois jovens delinquentes que fazem uma cena no ônibus tentam acertar um velho, mas Frank salva o homem e espanca os bandidos. Inesperadamente, a ação foi registrada por vários passageiros que então enviaram a ação heróica de Frank para a mídia social. De repente, Frank ficou famoso depois que suas ações heróicas se tornaram virais nas mídias sociais. Ele então recebeu o apelido de Bad Yes e foi admirado por todos ao seu redor. Muitas pessoas fazem camisetas e grafites com o rosto dele. Os policiais lhe dão uma carona. Além disso, Frank e sua mãe também foram convidados para um talk show. Mas a mãe de Frank morreu três meses depois, deixando sua casa e seu cachorro de estimação para ele. Seu melhor amigo e colega veterano do Vietnã, Clondique Washington, vai morar com Frank e lhe confia uma unidade flash USB para o cofre de sua falecida mãe. Mas Frank não sabia o que havia no pendrive e imediatamente o colocou no cofre. Clondique saiu uma noite para comprar cigarros. Mas então, ele foi confrontado por dois bad boys chamados Terence e Sebastian, que lhe pediram para entregar o pendrive que ele havia dado a Frank. Por que Clondique mentiu dizendo que o pendrive não estava com ele? Ele entrou em uma discussão com os dois bandidos, onde no final ele foi morto e os dois homens fugiram imediatamente de lá. Assim que recebeu a notícia da morte de seu melhor amigo, Frank correu para o necrotério para ver o corpo de Clondique e pediu à polícia que investigasse o assassinato de seu melhor amigo completamente e levasse os culpados à justiça. Uma noite, um dos amigos de Frank, um policial chamado Oficial Malark, visita a casa de Frank e o convence de que o departamento de polícia está trabalhando duro para encontrar a pessoa que matou Clondique. Mas depois de assistir ao noticiário e saber que os policiais resolveram vários assassinatos em menos tempo, Frank percebe que a polícia está fazendo pouco ou nada sobre o assassinato de Clondique. Ele decide resolver o mistério sozinho, especialmente depois de ver com seus próprios olhos quando a polícia estava brincando na delegacia e não fazendo nada sobre o caso de assassinato de seu melhor amigo. Frank começa a sua investigação investigando o beco onde Clondique foi baleado. Depois de investigar lá, ele encontra cápsulas de balas usadas e um medalhão com uma foto de uma mulher dentro. Frank então leva a bala e o medalhão usados uma casa de penhores, onde o logista lhe diz dizer que o medalhão pertence a um homem chamado Terence e a F toda mulher dentro do medalhão é a sósia de Terence. Depois de obter o endereço residencial de Terence, Frank correu para lá. Mas acabou que Terence não estava em casa, e de acordo com a confissão de sua esposa, ele não estava em casa há uma semana. Depois de devolver o medalhão para a esposa de Terence, Frank então perguntou onde ele estava. A esposa de Terence disse que Terence costumava jogar basquete com alguns amigos em um parque e disse a ele sua localização. Frank correu para o local. Lá, ele conhece um grupo de jovens jogando basquete e pergunta a eles sobre Terence. No entanto, os jovens zombaram de Frank, então Frank ficou irritado e os espancou. Descobriu-se que eles eram amigos de Terence. Eles finalmente disseram a Frank que não sabiam exatamente onde Terence estava e pediram que ele conhecesse um homem chamado Renaldo que poderia saber onde Terence estava, porque Terence e Renaldo eram amigos íntimos. Frank finalmente vai ao apartamento de Renaldo e encontra seu colega de quarto, que lhe diz que Renaldo está em um bar do outro lado da cidade. Depois de espancar vários clientes do bar que tentaram expulsá-lo, Frank finalmente encontra Renaldo e ameaça revelar o paradeiro de Terence. Frank finalmente recebe informações de que Terence está namorando uma mulher chamada Tânia. A cena então muda para mostrar um líder gangster chamado Panther, que não é outro senão o chefe de Terence e Sebastia. Panther está em uma conversa séria com o Major Williams, um prefeito corrupto que o obriga a encontrar o pendrive que Klondike roubou rapidamente. O pendrive acabou por conter indícios de corrupção e outros vícios cometidos pelo prefeito antes e durante seu mandato. Aqui é finalmente revelado que Klondike costumava trabalhar com Panther. Mas Klondike decide desistir e trae Panther roubando o importante pendrive do Major Williams Frank então pede a ajuda de seu vizinho, um menino chamado Martin, para descobrir as informações contidas no pendrive. À noite, ele vai até Tânia, que trabalha em uma casa de massagem, e pergunta onde está Terence. Como a mulher não estava cooperando, Frank a seguiu silenciosamente depois que ela estava prestes a voltar para casa depois do trabalho. Depois de se infiltrar na casa de Tânia, Frank finalmente encontra Terence e o tortura para obter informações sobre a pessoa que ordenou o assassinato de Klondike. Como Terence estava relutante em dizer isso, Frank então colocou a mão de Terence na lata de lixo da cozinha. Ferindo-o, Terence finalmente revela que Klondike foi morto por um traficante chamado Panther por pegar o pendrive que ele havia recebido, que continha detalhes de um projeto secreto para cavar um poço de petróleo no bairro em nome do Major Williams. Terence também diz a Frank onde está a Pantera. Antes de enfrentar Panther, Frank então foi para casa se preparar e ouviu uma comoção na casa de Martin. Ele tenta salvar Amber, a mãe de Martin, que está brigando com seu marido abusivo. Por que Frank a salvou? Amber então o convidou para jantar em sua casa. Frank não despediçou esta oportunidade. Ele vestiu suas melhores roupas, depois se vestiu bem e cheirava bem. No jantar, Frank pergunta a Amber se ele pode ter uma caixa de fósforos dela como lembrança e ela dá a ele. Eles estão prestes a se beijar quando Martin Jr. os encontra. Frank insiste que Amber e Martin fiquem em sua casa até que ele possa consertar a porta da frente. No dia seguinte, Frank dá o pendrive para o oficial Malark e rastreia Panther até seu esconderijo. Aparentemente, Panther descobriu sobre a chegada de Frank e ordenou que seus homens o emboscassem se ele não trouxesse o pendrive que queria. Frank é eventualmente dominado pelos homens de Panther, onde ele desmaia, é mantido em cativeiro e torturado para revelar a localização da unidade flash sendo conectado a um dispositivo de eletrocução. Apesar de ter sido torturado dessa maneira, Frank ainda se recusa a dizer a Panther a localização do pendrive irritado com a teimosia de Frank. Panther então pega a carteira de Frank e descobre seu endereço, onde ele acredita que Frank escondeu o pendrive em sua casa e seus entes queridos lá. Panther então ordena que seus homens continuem torturando Frank enquanto correm para sua casa para recuperar o pendrive. Em pouco tempo, Frank conseguiu se libertar de suas amarras e jogou um fósforo aceso, que ele havia conseguido de Amber, em alguns dos tambores de óleo armazenados no local, incendiando o prédio e causando uma explosão. Panther consegue escapar, mas Frank vai atrás dele. Ambos roubam um ônibus e duelam, danificando muitos outros veículos durante a perseguição e, finalmente, demolindo os dois ônibus. Enquanto persegue Panther novamente a pé, Frank encontra os dois bandidos que ele espancou num ônibus mais cedo. Os bandidos tentam desfazer sua humilhação anterior nas mãos de Frank usando seu telefone celular para gravar-se espancando Frank, mas Frank os domina novamente e retoma sua perseguição. Panther finalmente chega à casa de Frank e encontra Amber. Panther então ameaçou matar a mulher pelo pendrive, mas Frank chega bem a tempo de salvar Amber. Os dois se envolvem em uma luta, até o jardim da frente, e assim que o Panther está prestes a atacar Frank novamente, Amber pula em suas costas, tentando ajudar Frank retardando o movimento do Panther, dando a Frank tempo suficiente para se levantar e derrotar Pantera. A polícia finalmente prendeu Panther e o Major Willis foi preso pela polícia quando sua conexão com o escândalo Panther foi revelada na mídia de massa. Frank, Amber e Martin acabam vivendo felizes para sempre. A mensagem moral que podemos tirar deste filme é nunca subestimar outras pessoas, independentemente do passado da pessoa. da produção de leaked humans. Tchau, sim. Tchau, sim. Tchau, sim. Tchau, sim. Tchau, sim.